Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho, deputado Marcelo Ramos, que preside essa sessão, trazer aqui um relatório que ficou pronto, a gente está recebendo aqui a visita do deputado estadual André Correia, do Rio de Janeiro, e num bom momento, deputado André, eu tenho aqui um relatório nas minhas mãos, deputado, o que quiser, deputado, o capitão Augusto, com quem travo sempre debates muito respeitosos e importantes nessa casa e democráticos na área de segurança pública. Eu estou com um relatório na mão, deputados, a expansão das milícias no Rio de Janeiro, e queria a atenção de todas e todos, porque não se trata de um problema só do Rio de Janeiro, se trata de um problema nacional, não só pela importância que tem o Rio, mas por um problema que se expande nacionalmente. Esse relatório foi feito pelo Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades e pelo Observatório das Metrópoles. Esse grupo de estudo é vinculado à Universidade Federal Fluminense e eu recebi esse relatório essa semana. Eu fui, o deputado André Correia esteve comigo lá, presidente da CPI das Milícias, no ano de 2008, e foi membro da CPI, por coincidência está aqui hoje. Em 2008, quando nós fizemos a CPI das Milícias, havia naquele momento, deputado Ajandira, o entendimento de muita gente de que a milícia era um mal menor, de que afinal de contas, o tráfico era pior, como se nós pudéssemos escolher algum grupo criminoso que fosse mais aceitável do que outro. O que é um absurdo, evidentemente. Qualquer grupo criminoso tem que ser enfrentado, tem que ser combatido. Mas mais do que isso, a gente, ao conseguir fazer a CPI, não só nós indiciamos e levamos à prisão pela CPI todos os donos de milícia da época, como fizemos 58 propostas concretas para enfrentar a milícia. Propostas que não eram, que não começavam e não terminavam na polícia. Porque a milícia, capitão Augusto, não é um problema de polícia. A milícia é um problema de política. E muitos dos problemas que nós temos na polícia são problemas que começam na política. Eu não estou com isso justificando nada que esteja errado na área de segurança pública. não é isso. Mas muitas vezes a polícia faz o papel sujo que a política quer e exige que se faça nos lugares mais pobres. E a milícia é exatamente isso. Ao contrário das facções do tráfico, que nascem todas do caos do sistema carcerário, a milícia não nasce no sistema carcerário. A milícia nasce nos palácios. A milícia nasce dentro do Estado. A milícia nasce como um projeto de poder do crime. E é disso que eu estou falando, deputado Paulo Teixeira. Eu estou falando que o crime tem projeto de poder. Eu estou falando não de um Estado paralelo, como se fala. Eu estou falando de um Estado leiloado. De um Estado entregue a interesse criminoso e que domina a vida de pessoas em vários territórios. Prestem atenção, deputado Marcelo Ramos, que tem interesse no debate da segurança pública. Deputado Júlio Delgado. relatório recente sobre milícias do Rio de Janeiro. Prestem atenção. As operações policiais, 45% das operações foram em áreas de disputa de facções, áreas em disputa. 40% das operações policiais foram sobre uma facção do tráfico. E apenas 6% em áreas de milícia. Portanto, as áreas de milícia não são áreas que o Estado, através do enfrentamento policial, através de uma ação policial, ousou enfrentar. O que vai gerando uma ideia e uma cultura que na área da milícia é melhor do que na área de outro lugar. Isso não é promovido pela milícia, é promovido por uma política de segurança que quer construir a ideia de que em área de milícia tem ordem. A ordem do crime. A ordem de um Estado leiloado. Isto é um projeto de poder. Isto é um projeto de cidade. Eu quero chamar atenção ainda sobre esta situação no Rio de Janeiro, deputado Alice Portugal. Os bairros do Rio. 41 bairros do Rio sob domínio de milícia. Isso significa 28% dos bairros do Rio. Em disputa, 35% dos bairros do Rio. População. E aí chama atenção, deputado Marcelo Ramos. Qual é a população da cidade do Rio, não é do Estado, hein? A população da cidade do Rio, deputado Bungás, que está sob domínio da milícia. 2 milhões 178 mil. Eu vou repetir, capitão Augusto. 2 milhões 178 mil cariocas vivem sob domínio da milícia. Isso significa 34% da população da cidade. 34% da população da cidade do Rio de Janeiro está sob domínio das milícias nesse momento. E das áreas em disputa, 41%. Isso significa, senhoras e senhores, que mais de 70% da população está dominado por algum grupo criminoso na cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de uma cidade desconhecida. Eu não estou falando de uma cidade que ninguém aqui sabe onde é, ou ninguém aqui nunca foi. Eu estou falando de uma das cidades mais importantes do mundo. 75% dos seus moradores não vivem no cartão postal. Vivem no lugar onde não vale a Constituição de 88. Vivem sob domínio do crime, da arma e do medo. E isso é um projeto de poder. Um projeto de poder que tem as digitais da família que hoje está no Palácio do Planalto. Porque vem de lá. Esta relação entre crime, polícia e política se nacionalizou através da eleição de Bolsonaro. Eu digo mais. Extensão territorial. Eu estou falando de uma cidade do Rio de Janeiro que está mexicanizada, no que há de pior desse termo, com todo respeito à população do México. O Rio vive hoje um processo de mexicanização. Quem tem o poder no Rio hoje não é a direita, não é o partido A, não é o partido B. Quem tem o poder, quem manda no Rio, quem define o que pode e o que não pode é o crime. É o crime. É o crime. E o crime que tem a conivência e a participação de muita gente que está no poder político. Não é Estado paralelo. É um projeto de sociedade miliciana que interessa a muita gente. Este modelo. Que interessa a fragilidade das instituições. Que interessa a violência policial. Que interessa a fragilidade da lei. E isto é um projeto de sociedade que está em disputa no Brasil, deputado Paulo Ramos. Tem aqui. Extensão territorial em quilômetros quadrados, Jandira. Que é a sua cidade. E que eu sei do seu amor por ela. Extensão territorial em quilômetros quadrados. Presta atenção. 689 quilômetros quadrados, deputado André Figueiredo. Indomínio da milícia. Este relatório, que está aqui na minha mão, quem tiver interesse, eu cedo para ler, está dizendo que 58% do território do Rio de Janeiro está na mão da milícia. 58% do território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, está na mão da milícia. E 25% está nas mãos de disputas, em áreas de disputas entre facções e milícia. A gente está dizendo de quase 80% do território. Portanto, a imagem do Rio como um cartão postal vale para menos de 20% da população. É enganoso enquanto a imagem de uma bela cidade. É um maravilhoso cenário para uma cidade. Mas está longe de ser uma cidade maravilhosa. É uma cidade de um povo extraordinário. De um povo que sobrevive a esse desmando. Mas nós precisamos, aqui no Congresso Nacional, assumir a nossa responsabilidade perante a Constituição de 88. Nós precisamos aqui dizer, inclusive em respeito à polícia, capitão Augusto, porque eu sei do seu horror às milícias, mesmo com toda a divergência que nós temos, sobre segurança pública. Mas sei que o senhor jamais foi conivente com a milícia. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque as nossas diferenças, elas são pequenas diante do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque aqui é um crime com poder. Aqui é um crime dizendo que a Constituição não vale. Esse processo de mesticalização, que hoje tem o seu representante nesta relação de crime, polícia e política, no Palácio do Planalto, tem que ser enfrentado, deputado André Figueiredo. Nós temos que, aqui, abrir uma CPI da milícia, investigar, como nós fizemos no Rio de Janeiro e conseguimos mudar a opinião pública. Mas tem que tirar deles o poder econômico, tem que tirar deles o poder territorial e tem que devolver à cidade um projeto de cidade, um projeto de desenvolvimento. E nós temos que reafirmar que isso se dá em nome de algo sagrado, que é a democracia brasileira. Defender a democracia é muito maior do que qualquer diferença que possamos ter entre nós. E hoje o Rio não tem democracia porque está na mão do crime. E isso precisa nos unir para defender o Rio e esse país. Obrigado, senhor.